Nós cozinhando com você, em família, começou por acaso. Principalmente foi porque quando tem falta de pauta que a gente tem em casa mesmo. Gente, ele foi ridículo. Sabe de nada, inocente. Olha aqui, ó. É o que é para dar pão nas cinturas, verdade, gente. Olha lá. Opa! Não, mas você criou-se um hábito muito bom com a pandemia. Está cozinhando que é uma beleza, menina. Com o meu palhacito? Pegou a cara e com o meu palhacito? Pois é. Ponto com piadinha, Guedes? Exatamente isso. O que você vai fazer hoje? O que você inventou hoje? Uma massinha que eu optei pelo pene. Geralmente o pene não tem um tempo de cocção diferente das outras massas mais longas, não? Quando você pediu... Ah, irmão, já que é massa, veio de arroz. A gente gosta realmente de uma massa mais... Massa longa. Menos complicada, menos calórica, etc. A gente ia fazer a de arroz. A de arroz. Como eu não sou perita na cozinha, fiquei com medo. Porque essas massas, grão duro, você coloca... Ferveu a água, conta 10 minutos e pode escorrer. Entendi. Que ela está no ponto, al dente, como deve ser. Como deve ser. Massa curta, geralmente é boa. Eu piquei por uma massa italiana, realmente. Ela é uma massinha importada. Diferente, né? É, vamos ver, né? Qualidade... Pelo menos a marca que você comprou, que eu vi. É boa. Ouviu, Fabinho? Gente, desse tamanho com a colher. Aliás, nessa, não. Queimada, que eu adoro. Deixa aqui. Você não tem noção, não, gente? Não, eu quero essa. Deixa eu ensinar, deixa eu falar uma coisa pra vocês, que vocês não sabem. Ué, se tem alguma coisa na rua, assim, bonita... Para! Ela dá de pau, alguma coisa, assim... É doida. Ela gosta de tudo que é lixo. Ela se transforma em arranjo, ela consegue... Se ela vê na rua, compensa... Ai, aquilo dá um negócio... Dá, mas é verdade mesmo, então... Pois é, então... Você está achando o quê? Eu chamo ela de... Você é sustentabilidade. Sustentabilidade é de Sete Jorge. Sete Jorge, pra quem não sabe, era um moço que morava no apoio. Ele tinha mania de cantar tudo que tinha no chão. Aí Sete Jorge faz a mesma coisa, entendeu? Então tá aí explicado... O que é que vai ser? Eu vou dizer pra todo mundo os outros dos seus apelidos. Se você falar alguma coisa... Pabro, corta o áudio. Fala, fala. Com molho de gorgonzola. Não fica muito forte, não. Pera. Pera? É. E nós? A pira é pra dar o agridoce. O gorgonzola tem um sabor muito intenso. Mas é uma combinação perfeita. Procurando essa combinação, inclusive existe uma pizza. É mesmo? Nesse sabor. Não sabia. Eu amo gorgonzola, amo. É só pra dar uma crocância. E a noz dá uma crocância, exatamente. Não tem nada fora do... Então, você tá usando manteiga com sal. Manteiga com sal. Um mix de pimenta. Mix de pimenta. Aqui é um pouquinho de manjericão. Manjericão. Alho. Alho. Cebola. E cebola. Exatamente. Quanto cebola tem aqui? É um pedacinho. É meia. Meia cebola. Cebola média. Dois dentes de ar. E aqui não está cortado. Mais importante, eu vou cortar praticamente na hora. Por quê? O limão é o que a gente usa pra não oxidar a fruta. Pra ela não ficar escura. Escurinha. Mas eu não sei como seria o limão aqui. Aí eu preferi cortar na hora. Eu acho que ele até roubaria a cena. Por causa do sabor. Se fosse o siciliano, sim. Eu preferi não arriscar. É, porque o gorgonzola já tem um sabor muito intenso. É. Muito intenso. Eu adoro. Aqui tem 215 gramas, que foi o pedaço maior. O que dá cremosidade, acho que de fato é mistura o creme de leite com o gorgonzola. Exatamente. E você tem pedacinho de carne. Qual carne você está usando aí? Carnívoro aqui em casa, que tudo tem que ter uma carnezinha ou um peixezinho. É verdade. Aí aqui tem alcatra, que eu só vou selar na manteiga e no azeite. Mais nada. E sal. Só pra acompanhar. E pimentinha, né? E pimenta. Primeira parte é o quê? Vamos lá. Primeira parte é que essa é a panela. Essa foi demais. Ali, ó, a água já tá fervendo. O que você botou ali, Bruxa? Eu tô vendo que tem um negócio ali. Porque meu sal já vai temperadinho com um pouquinho de pimenta do reino, que eu montei. Sempre tem que ter uma bruxaria. E ali, que tá vendo, foi o alho que, por acaso, tava naquele socador, eu passei ele dentro. Pablo, solta a risada de bruxa aí pra mim, por favor. Vai. Muito obrigado. Vai. Quem é o parceiro da Brut? Ih, gente. A pera você vai descascar? Não. Já tá higienizada. Quem mandou você tirando a minha mão? Então eu quero ver a textura da pera. Me dá aqui. Me dá durinha. Pega outra, rapaz. É, porque não pode ser a pera muito óleo. A pera solta muito líquido também, não é? Exatamente. Particularmente, eu não gosto da pera muito madura. Eu também não. Eu acho que ela vem rolando na boca. Fica meio gosmenta, né? Não gosto não. Molengor. Você vai tirar a casca também? Não. Não tira a casca? Não, não tira a casca. Sabe de nada, inocente. Que loucura é essa? Ah, Fábio, olha só. Vai falar com o chefe que eu peguei receita. Eu vou. O chefe, você que é doida. Paulo Coelho, alquimista. Eu confio. Maluca. E aqui é grosseiramente, tá? Não precisa ter tamanho certinho, não. É meio que aleatório, tá? Entendi. E você vai fazer o quê? Você vai fazer uma redução com essa pera? Calma, rapaz. Fala, criatura, que eu quero entender. Exatamente. Não vai ser redução porque eu não vou usar o vinho, tá? Porque não vai ter açúcar. E nem vinho nem açúcar. E nem vou usar o açúcar. Você vai usar pro... Poderia, é opcional nessa receita, tá? Pois é, isso que eu ia... Eu tô achando estranho. Até parece que sabe tudo. Eu sei tudo, não. Eu como tudo. Só não como ovo. Então o resto, tudo vai. Sabe de nada, inocente. Aliás, o programa que tá no ar, aquele churrasco. É verdade. Fabinho, aquele abacaxi. Que eu comi dois abacaxis. Não foram duas fatias, não. Fabinho, 11. Pega ali. Isso aqui. É, pega aí. Só como apoio, por favor. Que mentira. Que mentira. Que mentira. Não, o Fabinho quase não come. O Fabinho gosta mesmo de sanduíches integrais. Não, ele gosta com soja. Bota aqui, Fabinho. Isso aí, ó. Tá falando, ó. Rapaz, desgonçando. É pra tirar a sujeira. Mas eu vou botar onde? Não, não. Fica aqui, porque eu te conheço. Escuti. Não é dever. Não é dever, gente. Eu vim botar um negócio aqui, ó. Ali. É, no escorredor. E eu não sei. Não, você ia botar aqui, ó. Aqui do ladinho. Bateu a porta do vizinho. Boteu a porta do meu fofoqueiro, meu Deus do céu. Vai. Ali o fofoqueiro, amor. Doado. Vambora. Confiança com o seu afilhado. A pera vai aonde? Falou sério agora. Você vai botar ela no fogo? Vou. Só para eu saber um tempinho. O que vai ser primeiro agora? Primeiro você vai fazer o molho da pera? Porque eu tenho que acelerar. Primeiro eu tenho que fazer o molho da pera, não é isso? Não vai ser um molho. Ela só vai ter uma... Quebrar um pouquinho... Porque a pera não é uma fruta doce. É uma coçadinha, vamos dizer assim. Ela não é uma fruta doce. Entendeu? Entendeu? Rapidinho. Vamos ver o que isso vai dar, tá? Acelera aí, Paulo. Não estou confiando não, tá? Bjorn. E aí. E aí. E aí. olha um pouquinho que eu tô com a curiosidade aqui você tem certeza que não vai nem uma suquinha coisinha um docinho não do tempo que você tá esperando até agora não faz não vai aqui agora aqui eu não derrete muito não derrete só para derreter o gorgonzola tá ó olha já começou a pira não tem gosto de nada não tiver um docinho tudo bem vai gente se ele não implicar comigo aqui só entra mexendo só com a casa muito bonito palhaço é de casa tá doido tá ótimo aqui a massa tá no tempo certinho né tá o meu timer o meu timer tá aqui na minha frente é o meu timer tá aqui na aqui depois você vai deixar isso descansar você vai esquentar um pouco mais na hora que a massa estiver pronto para se juntar o creme de leite qual é o ponto certo do creme de leite não talhar porque você não tá usando creme de leite fresco mas existe uma parada não é mas não precisa usar o creme de leite fresco é só você mexer e apagar o fogo você não tem que ficar fervendo porque quando talha é porque a pessoa fica fervendo direto né direto ó manchou minha blusa gente gente é eco é eco pabro pois é exatamente aqui não aguento não tira a voz para mim não olha agora seguinte gente o filé como tá aqui alcata que só não é você tem mais ou menos quantos grãos aqui a fábio não vai não vai nessa né mas você não sabe você tá fazendo receita você não sabe quantos grãos eu pedi dois quilos tirei isso aí bem a carne tá aqui e ela falou que ela falou não vai fritar a carne ela vai selar apenas você viu que seus homens eu sou pouca manteiga não usou três são três caixas de creme de leite é pra você não falar besteira gente eu tô falando do que nem o outro zinho ele tá bom você fez o que ele pegou alguma coisa exatamente bem pessoal o eco basicamente mas a gente está pronto o molho já tá pronto depois é só misturar massa e você vai sei lá nós ali por favor não vai perder a crocância fica muito tempo quente não antes que fabinho continue comendo né brinquedo não meu deus tempo não estamos em termos desperdícios pega uma colherzinha aqui na gaveta e eu vou falar agora para pegar errado tomem todos alimentando o tamagotchi o tamagotchi olha aí balança ou não ficou gostoso o que ficou gostoso mas pabro bota palmas aí na tela pabro ae o sal sal tá bom tá bom eu sou meio perigosa com sal porque a irmã se a pessoa foi pertença para lá no hgg com ela tá nossa bem o negócio é o seguinte mas qual o efeito mais vocês vão botar na minha comida não tá né bem gente é muito prático dá para comprar tudo fazer a noite papapapou acabou e o mais legal é a carne que ela é selada para ficar e outra coisa que eu vou dizer se você quiser fazer esse molhinho para servir com canapé com uma torradinha o que quiser dá também né tranquilo só que aí a pera pode ser dispensada ou você pode cortar ela menorzinha porque nesse tamanho ela vai cair exato entendeu entendi e pronto acabou beleza quero ver no prato não leva outro queijo é só o gol só vamos ver o que a cebola vai ser a cebola agora o alho vai ser para dar fritadinha na carne com a pimenta é isso é seladinho também beleza agora mete bronquia não já deu olha aqui gente quando eu digo olha eu botei um escorredor aqui olha olha o que o fábio fez misericórdia senhor menino vai você filmou mesmo sim tá recado aqui ó ó ah realmente tá bonito eita sou menina você tá muito prendado com a pé tomando susto disfarçado 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 não mas o lance é botar na hora porque rende bastante agora isso aí também não serve para não fundir se a pessoa gostar então eu acho que pode diminuir a quantidade de creme de leite porque o que eu queria aqui que a massa pegasse bem o molho entendeu e a massa ela enche um pouquinho depois que tá o molho não é não essa essa não é lógico que depois né ela vai esfriar e vai absorver muda a textura o cheiro tá maravilhoso o cheiro tá maravilhoso vamos sério você eu vou fazer as honras você quer carninha vai comer opa desculpa gente viu como é que ela faz amigo e assim não é só na gravação de cozinha não é assim ah não Fábio você vai fazer essa pauta não é assim tá ótimo maravilha deixa eu provar a prua primeiro tá Pabllo coloca aquela música de suspenso mas bem clara tá porque se você fizer coisa feia quem vai acertar as contas com você sou eu ai Pabllo tinha a minha ação gente vai pronto solta o som vai pronto Pabllo aham pote na limpa solta palmas não cara as nozes toda a diferença a massa tá al dente como o Fabinho na hora que eu dei a provinha ele pra ele acho é uma sugestão minha pra quem vai fazer a receita em casa dá perfeitamente pra botar uma suquinha dá não dá dá você seguiu a receita original segui eles diziam ser opcional como o cara é chefe o que eu vou fazer vou seguir o que o cara tá fazendo como também tem opção do vinho branco ali naquela hora da manteiga e tudo mais mas eu acho que o vinho branco ele não ia ficar tão legal aqui porque a pera ela tem gosto com nada com lugar nenhum ah não entendeu não é assim não você que tem sem paladar uepa agora deixa eu agradecer agora deixa eu agradecer amei Carol Barbosa meu joguinho americano amei ai gente olha olha o outro lado gente eu estou doida pra usar também o outro lado não e Isabela finalmente eu deixo de presente Isabela Green gente é porque você disse a mamãe que eu tô igual gente doida gostando de tudo pra casa gostando de tudo pra casa ai as pessoas que me conhecem sabe tá bom e a gente para 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 não porque eu potei aqui o cantinho chope parece que parece que parece que parece que parece que o cachorro fica no peixe no saco quando a gente tá gravando deixa eu passar carne no pescoço não tacar no pescoço onde está o croque croque da pera é bom pra caramba hein você pegou? hum hum as nozes também pegou? hum nossa ai o alhinho o alhinho junto com o sabor de banteiga meu Jesus sentou gostei gostei de emoção gostei é adorei você viu que arrumei tudo pra você? é eu tô quando eu achei que o temporal fosse vir junto do Bulevar mas tudo bem não foi é a pessoa que não tá acostumada a ser bem tratada a pessoa que não tá acostumada a ser bem tratada deixa eu ficar quieto hum óh louco façam gente muito bom mesmo opção para o para as torradinhas também dá super certo diminui a quantidade de creme de leite é lógico para uma outra massa também vai dar certo no talharim né eu acho que dá super certo perfeito perfeito é prático, rápido é verdade botou tudo na panela no papapó acabou aparece aquele amigo de última hora para bater um papo tá nada calórico não a controvérsia né nada calórico é impossível tá tudo bem calórico mas tudo bem ó você tá terminando o programa de hoje tá? tá acabando agora tem muita coisa boa vindo aí não tem? tem tem eu dei um spoilerzinho mas eu não dei spoiler quem deu ordem? deu ordem eu não vi o nome do programa é programa Fábio Agud você tá batendo perna no boulevard batendo perna não estava fazendo compras de supermercado porque eu aproveito a minha saída pra fazer tudo ih é é um sabão barulhês vai ter até uma ideia pras pessoas vai ter quadro novo no programa vai não sei eu já soltei um spoiler mas eu queria que você soltasse um spoilerzinho maior só que as pessoas porque a gente esse quadro de cozinha fica muito sucesso você sabe disso não então graças a Deus vem aí um negócio muito bacana muito legal mesmo que a gente quer muito a participação das pessoas que estão em casa que estão em casa as pessoas que gostam de cozinhar que gostam de cozinhar a gente não quer chefe a gente não quer chefe você falou tudo eu não falei eu falei que a gente não quer chefe gente é quem gosta de cozinhar mas não isso vai ser bem bacana não vai ter só uma temporada tem mais tem prêmio tem gente legal junto então fica de olho porque a gente vai soltar aos poucos setembro quando você falou que lança não é? setembro é meu mês gente tem que festejar setembro é todo cheio de coisas novas não é brinquedo não não é todo dia que a gente faz 50 coisas novas é controvérsia tem coisas que ficam velhas inclusive tudo bem tudo bem não queria falar mais nada entenderam? esqueceu a bolinha pessoal beijo pra todo mundo fiquem com Deus qualquer coisa o telefone da Patrícia tá aqui na tela e vem participar vem trazer faz uma coisa bonita vem aqui mostrar com a gente não tem o que vocês estão pensando que de repente pode pensar que tem alguma coisa que a gente vai cobrar e tudo não é assim se você faz uma coisa bonita a gente tá aqui pra incentivar principalmente nesse momento né? que a gente vai ajudar que a gente tá ajudando a todo mundo e que a gente precisa ajudar as pessoas também uns aos outros então vem pra cá traz seu trabalho bonito o faça você mesmo aqui tem espaço e pode vir que a gente tá de portas abertas e todo mundo é muito bem vindo né? graças a Deus todo mundo tá jóia? beijo grande Deus abençoe a semana de vocês ótima semana qualquer coisa que precisar você sabe que a gente tá aqui a Pati também tem o Instagram dela é patty p-a-t-t-y underline abud não, pattyabud junto é junto agora? o underline é o e-mail ai o e-mail eu tô confundindo tudo tá? enfim pattyabud tá na tela aí ó que o Pablo tá colocando tá? então deixa aí na tela qualquer coisa que você quiser trazer seu produto pra gente também é muito lindo muito bem vindo e nesse momento a gente tem pesquisas mostrando que as pessoas estão assistindo mais o TV local graças a Deus então também é hora de você anunciar é não é? só é e vem anunciar na terceira via, óbvio óbvio só é lembrar do quem é visto isso é fato tá? beijo grande até semana que vem tchau tchau você gostou mesmo? gostei ótimo tchau tchau